Olá pessoal, sejam bem do meu canal, hoje eu estou aqui trazendo mais esse vídeo para vocês e hoje eu vim mostrar como eu montei o ninho lá da minha galinha, esses dois ninhos, o de baixo e tem aqui lá de cima o de cima como vocês podem ver tem ovos já, já que ela botou lá em cima eu vou pegar esse ninho de baixo e colocar ali do lado de cima, para ver se estimula a outra botar no outro ninho Olá pessoal, sejam bem do meu canal, hoje eu estou aqui trazendo mais esse vídeo para vocês e hoje eu vim mostrar como montar um ninho para a galinha botar os ovos eles estão bem ali, tem um de cima que já tem ovos, tem duas galinhas botando e tem esse de baixo aqui que eu vou colocar ali do lado para ver se estimula ela a botar no outro também tivemos duas perdas aqui no galinheiro, eu não sei o motivo do que aconteceu só sei que ele estava, a franguinha estava ali perto do pé de acerola ali, caído morto algum bicho atacou talvez e o outro morreu porque morreu de doença mesmo primeiro para você montar o ninho da galinha você vai precisar de um recipiente aqui no caso será uma caixa seja de madeira ou de plástico como eu tenho essas duas de plástico eu utilizei elas, como eu estava terminando de arrancar o milho o restante do milho se tornaram secou e se tornou palha o que eu fiz, eu peguei o que tinha aqui e coloquei naquelas duas caixas agora a de cima tem mais do que a de baixo eu ainda vou tentar pegar o que tiver mais aqui e colocar lá coloquei bastante para ficar confortável e estimular ela a botar a ovo ali em cima de início ela botou ali atrás da caixa, aí eu peguei o ovo do galinzé e coloquei ali embaixo e elas começaram a botar ali em cima agora vou ter que dividir, colocar um ovo ali embaixo para elas se dividirem, botar um ali em cima e outro ali embaixo e também na hora de chocar o restante da sujeira que estava aqui eu coloquei ali naquela caixa ali para se decompor e deixar aqui o galinheiro limpo quer dizer, já está mais sujo ainda eu tinha limpado, sujou mais ainda mas depois eu limpo de novo tem seis ovos nesse recipiente aí de cima como vocês podem ver olha aí, é tudo resto de milho no caso são as folhas que secaram o tronco do milho ali embaixo também esse daqui ele está mais fofo e esse daqui está mais raso vou completar isso aqui pegar o ovo que está aqui em cima colocar aqui embaixo para estimular ela a botar ela estava botando aqui atrás para você que quer montar um ninho de galinha não é complicado é muito simples de estar se montando né não tem segredo nenhum além disso de você montar o ninho escolha um lugar que não seja úmido e não seja de ar seco sabe tem que ter um pouco de umidade né bem controlado o que é ideal né e evite que o ninho quando ela for botar e começar a chocar não cai água no caso é da chuva porque senão o ovo ele estraga né e interrompe o choco dela de vez o pintinho se desenvolver dentro do ovo ele vai começar a ficar podre vai interromper da onde parou vai ficar podre e uma hora vai explodir e o fedor do ovo é podre estragado é bem ruim né então resumindo né basta você ter um recipiente de madeira de plástico ou até de papelão né pode ser tendo recipiente é o que tá assim importando né tem que tá furado que é o ideal ou pode ser também sem furo algum né você pode pegar serralho palha seca palha seca capim e entre outros né o conforto dela querer botar ali né coloca bastante ela ela vai entrar em estado de 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 querer botar o ovo ela vai tá procurando aonde vai botar e o primeiro lugar que tiver desse jeito é onde ela vai botar o ovo né a primeira vez que essa daí botou foi ali atrás da caixa ali perto ali do pé de acerola ali atrás aí eu preparei o ninho depois ela entrou em estado de choco né quer dizer começou a botar não em estado de choco de vez ela eu tinha preparado o ninho pra ela de vez ela botar ali no ninho ela foi procurar lá em cima lá pra botar o primeiro ovo ficou horas minutos e minutos né toda hora desceram e subindo procurando o ninho olhou a primeira vez o ninho que eu tinha preparado ali no chão finalmente ele botou lá em cima depois eu peguei o ovo coloquei no ninho de baixo ali preparado ali aí depois de repente ela ela foi lá no ninho de cima e só tá botando ali lá em cima essa outra aí também ela tá botando lá em cima onde tá onde tá aquele ninho lá mas é isso aí pessoal se você gostou do vídeo deixa o like compartilha aí e se inscreva no canal tchau 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 tchau